Que a maravilhosa graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré esteja nesse momento com você, com a sua casa, com a sua família, quando nós iniciamos a nossa oração diária. E todos nós, nesse momento, vamos unir a nossa fé em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, apresentando a Ele os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas causas. Você, qual é a causa que você quer apresentar diante de Deus? Deus, aproveite esse momento para ter esse momento de comunhão com Deus, esse momento de renovo, de se achegar a Deus, de colocar as suas causas diante dEle, porque Ele tudo pode, para Ele nada é impossível. E nós vamos orar a esse Deus, unindo a nossa fé, formando uma gigantesca corrente de fé, de oração, de esperança, de união, porque o nosso Deus nos instruiu a buscá-Lo. A palavra dEle nos conduza a sua presença, convidando-nos a orar, a clamar, a nos colocar debaixo da dependência dEle, para que então Ele, na sua soberania, Ele que tem todo o poder e tudo pode fazer para que Ele possa olhar por nós, para que Ele possa nos responder, para que Ele possa vir de nós ao nosso encontro, para que Ele possa fazer um milagre na nossa vida. É por isso que eu quero convidar você, nesse momento, a se desconectar, se desligar de tudo e pensar somente naquilo que Deus pode fazer por você. Livre-se dos pensamentos contrários, dos pensamentos negativos, das coisas que desanimam, das coisas que enfraquecem a fé. Livre-se disso e lembre-se do poder, da glória, da majestade do nosso Deus. Lembre-se dos milagres que Jesus operou. Lembre-se das maravilhas das quais a Bíblia fala. Lembre-se que esse Deus tudo pode e Ele tudo vê, nada está encoberto aos seus olhos. Ele sabe aonde você está nesse momento e pode sim vir de encontro à sua necessidade. E eu quero aqui convidar você, nesse momento, apresentar aqui nos comentários desse vídeo. Pode parar o vídeo agora e escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E você que já tem recebido bênçãos de Deus, pode também deixar nos comentários os seus testemunhos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a nossa oração de hoje, eu quero convidar você a ter a atenção, a refletir, a meditar nas palavras do Salmo 115, Versículos de 1 a 3, que diz assim Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade. Por que perguntam às nações onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Essa palavra é poderosa, essa palavra já é resposta de oração para você que tem sido afrontado, para você que tem sofrido humilhação, para você que está cheia de dúvidas, para você que está sem saber o que dizer, o que pensar, o que fazer, para você que às vezes é insultada, insultado, para você que as pessoas chegam e dizem, onde está o Teu Deus? Por que é que você está nessa situação? Por que é que Deus não faz nada para te ajudar? Onde está o Teu Deus? Será que Deus não está vendo? A palavra é Deus está vendo e Deus sabe a hora certa, o momento exato de entrar em ação. E quando Ele fizer, não será por mim, mas será para a honra e glória dEle, pela fidelidade dEle. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele pode fazer tudo o que lhe agrada. E eu quero convidar você agora a se achegar diante de Deus com fé, com esperança, com a expectativa de que algo poderoso vai acontecer na sua vida e Deus vai sim operar milagres e transformar a sua história. Deus maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, eu apresento diante de Ti agora todas as vidas das pessoas que me acompanham nesta oração. Pessoas de toda parte, pessoas que estão diante de Ti agora, meu Pai, se aproximando diante do Teu trono da graça para suplicar, para aclamar, para interceder pelo Teu favor, pela Tua intervenção divina em nossas vidas. Há muitas pessoas aqui que clamam, meu Deus, por libertação. Pessoas que estão dominadas pelos vícios. Há outras que estão clamando por libertação aos seus entes queridos, a pessoas às quais elas amam e que estão aprisionadas a diversos tipos de vícios. Vícios que tiram a paz, tiram a alegria. Vícios que tiram as pessoas das suas casas para se embebedar, se embriagar, se drogar pelas ruas e às vezes arriscar a própria vida em busca do produto do seu vício. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo para que o Senhor venha trazer libertação a todas essas pessoas que estão sendo dominadas pelos vícios. Pessoas que não conseguem largar, pessoas que não conseguem abandonar esses vícios e só uma ação libertadora dos céus é que pode tirá-la dessa situação. Por isso, eu clamo em favor dos meus irmãos e irmãs, meu Pai, e coloco todas essas pessoas diante do teu altar e peço, liberta essas pessoas de todos os tipos de vícios, inclusive aquelas que são viciadas em remédios, que não conseguem descansar sem o uso dos medicamentos. E o Senhor é capaz de te dar tranquilidade, sono, descanso, para que você não mais precise depender desses remédios. Por isso, eu peço, meu Deus, liberte essas pessoas desses medicamentos que causam tantas reações adversas às vezes e faz com que essa pessoa não tenha tranquilidade, não tenha paz. Ela mesma já disse que não quer mais saber desse medicamento, que quer se livrar dele, mas enquanto ela não é visitada por ti, meu Deus, ela não pode abandonar. Então, ó Pai, visita essa pessoa agora e liberta ela desse medicamento. Faça com que ela possa, Pai querido, ter a sua saúde restaurada e assim ela não precise mais viver às custas desse remédio. Meu Pai, eu quero apresentar também as pessoas que estão colocando aqui as causas por um emprego. Pessoas que estão desempregadas, angustiadas, sofrendo, sendo humilhadas, com uma sensação terrível de impotência, de incapacidade, de incerteza, precisando urgentemente de uma porta de emprego. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre as portas de emprego para essas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo por ti agora para que o Senhor envie oportunidade de emprego, ó Pai. Que essa pessoa possa receber uma resposta positiva dos lugares onde ela deixou um currículo, onde ela passou, que ela possa ser chamada para trabalhar e ganhar o pão honestamente, ter restaurado a sua dignidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre oportunidades também para aqueles que têm os seus pequenos negócios, precisam de clientes, precisam de recursos, precisam de investimentos, pessoas que precisam pagar as suas dívidas, os seus funcionários e estão com crises financeiras atormentando a sua vida. Meu Pai, abra as janelas do céu e derrama bênçãos sobre essas pessoas, que elas possam ser visitadas pela tua bênção, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia, meu Pai. Eu peço também pelos relacionamentos conturbados, destruídos, afetados pela intriga, pela mentira, pela inveja, pelas discussões, palavras, ó Deus, que causam feridas. Eu peço que o Senhor liberte essas pessoas de todo trauma, de toda amargura, de todo sentimento de ódio, de raiva, e que essas pessoas possam ser visitadas pela tua paz, pela serenidade e buscar conserto, restauração e possam reedificar as suas casas, os seus lares. Assim eu te peço, ó Pai, para que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. E todos nós, nesse momento, vamos unir a nossa fé em torno do nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, apresentando a Ele os nossos pedidos, as nossas súplicas, as nossas causas. Você, qual é a causa que você quer apresentar diante de Deus? Aproveite esse momento para ter esse momento de comunhão com Deus, esse momento de renovo, de se achegar a Deus, de colocar as suas causas diante dEle, porque Ele tudo pode, para Ele nada é impossível. E nós vamos orar a esse Deus unindo a nossa fé, formando uma gigantesca corrente de fé, de oração, de esperança, de união, porque o nosso Deus nos instruiu a buscá-lo. A palavra dEle nos conduza à sua presença, convidando-nos a orar, a clamar, a nos colocar debaixo da dependência dEle, para que então Ele, na sua soberania, Ele que tem todo o poder e tudo pode fazer para que Ele possa olhar por nós, para que Ele possa nos responder, para que Ele possa vir de nós ao nosso encontro, para que Ele possa fazer um milagre na nossa vida. É por isso que eu quero convidar você, nesse momento, a se desconectar, se desligar de tudo e pensar somente naquilo que Deus pode fazer por você. Livre-se dos pensamentos contrários, dos pensamentos negativos, das coisas que desanimam, das coisas que enfraquecem a fé. Livre-se disso e lembre-se do poder, da glória, da majestade do nosso Deus. Lembre-se dos milagres que Jesus operou. Lembre-se das maravilhas das quais a Bíblia fala. Lembre-se que esse Deus tudo pode e Ele tudo vê, nada está encoberto aos seus olhos. Ele sabe aonde você está nesse momento e pode sim vir de encontro à sua necessidade. E eu quero aqui convidar você, nesse momento, a apresentar aqui nos comentários desse vídeo. Pode parar o vídeo agora e escrever o seu pedido de oração aqui nos comentários. E você que já tem recebido bênçãos de Deus, pode também deixar nos comentários os seus testemunhos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a nossa oração de hoje, eu quero convidar você a ter a atenção, a refletir, a meditar nas palavras do Salmo 115, versículos de 1 a 3, que diz assim, Essa palavra é poderosa, essa palavra já é resposta de oração. para você que tem sido afrontado, para você que tem sofrido humilhação, para você que está cheia de dúvidas, para você que está sem saber o que dizer, o que pensar, o que fazer, para você que às vezes é insultada, insultado, para você que as pessoas chegam e dizem, onde está o teu Deus? Por que é que você está nessa situação? Por que é que Deus não faz nada para te ajudar? Onde está o teu Deus? Será que Deus não está vendo? A palavra é Deus está vendo e Deus sabe a hora certa, o momento exato de entrar em ação. E quando ele fizer, não será por mim, mas será para a honra e glória dele, pela fidelidade dele, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E ele pode fazer tudo o que lhe agrada. E eu quero convidar você agora a chegar diante de Deus com fé, com esperança, com a expectativa de que algo poderoso vai acontecer na sua vida e Deus vai sim operar milagres e transformar a sua história. Deus maravilhoso de infinita graça, bondade e misericórdia, eu apresento diante de ti agora todas as vidas das pessoas que me acompanham nesta oração. Pessoas de toda parte, pessoas que estão diante de ti agora, meu Pai, se aproximando diante do teu trono da graça para suplicar, para clamar, para interceder pelo teu favor, pela tua intervenção divina em nossas vidas. Há muitas pessoas aqui que clamam, meu Deus, por libertação, pessoas que estão dominadas pelos vícios. Há outras que estão clamando por libertação aos seus entes queridos, a pessoas as quais elas amam e que estão aprisionadas a diversos tipos de vícios. Vícios que tiram a paz, tiram a alegria, vícios que tiram as pessoas das suas casas para se embebedar, se embriagar, se drogar pelas ruas e às vezes arriscar a própria vida em busca do produto do seu vício. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo para que o Senhor venha trazer libertação a todas essas pessoas que estão sendo dominadas pelos vícios, pessoas que não conseguem largar, pessoas que não conseguem abandonar esses vícios e só uma ação libertadora dos céus é que pode tirá-la dessa situação. Por isso eu clamo em favor dos meus irmãos e irmãs, meu Pai, e coloco todas essas pessoas diante do teu altar e peço, liberta essas pessoas de todos os tipos de vícios, inclusive aquelas que são viciadas em remédios que não conseguem descansar sem o uso dos medicamentos e o Senhor é capaz de te dar tranquilidade, sono, descanso, para que você não mais precise depender desses remédios. Por isso eu peço, meu Deus, liberte essas pessoas desses medicamentos que causam tantas reações adversas às vezes e faz com que essa pessoa não tenha tranquilidade, não tenha paz. Ela mesma já disse que não quer mais saber desse medicamento, que quer se livrar dele, mas enquanto ela não é visitada por ti, meu Deus, ela não pode abandonar. Então, ó Pai, visita essa pessoa agora e liberta ela desse medicamento. Faça com que ela possa, Pai querido, ter a sua saúde restaurada e assim ela não precise mais viver às custas desse remédio. Meu Pai, eu quero apresentar também as pessoas que estão colocando aqui as causas por um emprego. Pessoas que estão desempregadas, angustiadas, sofrendo, sendo humilhadas com uma sensação terrível de impotência, de incapacidade, de incerteza, precisando urgentemente de uma porta de emprego. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abre as portas de emprego para essas pessoas. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu clamo por ti agora para que o Senhor envie oportunidade de emprego, ó Pai. Que essa pessoa possa receber uma resposta positiva dos lugares onde ela deixou um currículo, onde ela passou, que ela possa ser chamada para trabalhar e ganhar o pão honestamente, ter restaurado a sua dignidade. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, abre oportunidades também para aqueles que têm os seus pequenos negócios, precisam de clientes, precisam de recursos, precisam de investimentos, pessoas que precisam pagar as suas dívidas, os seus funcionários e estão com crises financeiras atormentando a sua vida. Meu Pai, abra as janelas do céu e derrama bênçãos sobre essas pessoas que elas possam ser visitadas pela tua bênção, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia, meu Pai. Eu peço também pelos relacionamentos conturbados, destruídos, afetados pela intriga, pela mentira, pela inveja, pelas discussões, palavras, ó Deus, que causam feridas. Eu peço que o Senhor liberte essas pessoas de todo trauma, de toda amargura, de todo sentimento de ódio, de raiva e que essas pessoas possam ser visitadas pela tua paz, pela serenidade e buscar conserto, restauração e possam reedificar as suas casas, os seus lares. Assim eu te peço, ó Pai, para que tudo o que acontecer nessas vidas sirva para glorificar e exaltar o nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus incentive você a continuar tendo fé, porque Ele fará milagres na tua vida. E agora me ajude a espalhar esta oração, compartilhe aí com mais pessoas. Faça isso, não vai te custar muito, basta mandar para os seus contatos, envia esta oração para mais pessoas, aperta no gostei, inscreva-se no nosso canal e se você tiver tempo para ver mais um vídeo, acompanhe este vídeo que está aparecendo aqui, porque ele também pode edificar a sua fé, abençoar a sua vida, e que você realmente experimente do milagre de Deus em sua vida. Amém.